Olá meus amores, tudo bem? Aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa e se você não conhecia o canal, se você é novo, nova aqui ou se você já assiste vários vídeos meus, mas ainda não está inscrito aqui no canal já se inscreve aqui embaixo porque isso é super importante pra você e pra gente também, beleza? Ativa as notificações pra você receber aviso dos próximos vídeos e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o lado pró e contra da fotografia eu separei vários pontos positivos e negativos da profissão e eu vou começar pelos lados negativos pra já tapar a cara logo de começo, entendeu? Não, mas eu acho legal da gente falar do lado ruim também pra que se você está começando, por exemplo, você já entenda o que é negativo o que você vai ter que enfrentar, o que você vai ter que lidar no dia a dia como fotógrafo mas na minha opinião o lado positivo pesa muito mais então por isso que eu continuo trabalhando com isso, por isso que eu nem cogito trabalhar com outra coisa mas eu acho importante a gente saber o que tem de bom e o que tem de ruim, tá bom? Então, vamos lá começar pelo contra A primeira coisa que eu notei aqui, por isso que eu estou com o celular na mão é que os investimentos são caros, tudo caro até se você fizer uma listinha, qual é a coisa mais barata da sua listinha? Isso vai ser caro também Então, tipo, cartão de memória é caro HD é caro filtro pra ler é caro tá tudo caro, bateria é extra, é caro Então, o investimento é alto e você tem que começar, você não tem que investir em uma coisa você tem que investir em câmera, lente, flash, HD, computador, monitor então, assim, na listinha fica um investimento inicial muito caro pra quem está começando ainda, né? Principalmente porque você ainda não ganha dinheiro com esse trabalho então o investimento é alto mas depois também continua alto mesmo quando você já está ganhando dinheiro com isso porque as leites são caras e você vai sempre querendo coisas melhores então, já se preparem pra essa facadinha porque realmente é tudo bem caro na fotografia e por isso que eu acho um ponto contra pra profissão Outra, segunda coisa é o lado ruim de ser empreendedor autônomo você que é o seu chefe, sabe? então você tem que ser extremamente disciplinado, disciplinada pra dar conta de tudo, pra entregar tudo no prazo não pode esquecer das coisas, tem que atender cliente você que tem que saber falar com a pessoa você não tem uma rotina estabelecida você não tem um salário fixo então, são essas instabilidades, digamos assim do lado autônomo que eu considero muito ruins na nossa profissão mas calma que o lado autônomo também tem uma parte boa que eu vou falar daqui a pouco terceira coisa, a gente precisa sempre se atualizar e sempre divulgar muito bem o nosso trabalho se a gente quiser cliente sempre também o que eu acho extremamente justo, digamos assim porque se você quer cliente sempre você tem que no mínimo divulgar sempre também, né? mas eu acho ruim porque a gente tem que estar sempre atualizado sempre fazendo um bom marketing sempre aparecendo, sempre indo atrás de novos clientes então, isso é chato porque se você trabalha em alguma empresa você tem apenas a sua função e na fotografia não você tem que cuidar desse lado também tá? e aí você tem que aprender marketing pô, mas eu tenho fotografia porque eu tenho que saber de marketing tenho que saber de marketing também, tá? então, acaba sendo uma partezinha chata principalmente pra quem não gosta desse tema, né? de trabalhar com venda, trabalhar com marketing enfim mais uma coisa muito tempo no computador muito tempo olha, muito tempo a gente passa muito tempo atendendo cliente editando foto respondendo o orçamento lidando com o problema aí faz backup então assim, a gente passa na nossa fotografia ainda mais quando você começa você acha que vai fotografar a parte bonita, né? só que a gente passa 90% do tempo no computador então eu acho muito ruim que a gente vê a vida passar e tá você ali editando foto por foto então por isso que eu falo tanto também aqui no canal sobre fluxo de trabalho agilizar esses processos pra que a gente não leve tanto tempo assim a gente vai gastar tempo mas não tanto tempo a ponto de você não conseguir curtir tua vida seus filhos seu namorado sua namorada sair pra passear sair pra enfim fazer qualquer coisa ver Netflix tá? mas é bastante tempo que você vai ficar no computador já já saiba disso tá? já fica aí preparado sexto ponto você que faz tudo se você não terceirizar claro e aí eu já comecei a falar sobre isso que você tem que lidar com o marketing você é todas as áreas da sua empresa então você é o atendimento você é o marketing você é o resolvedor de problemas você é o fotógrafo você é que estuda a luz você é que vai fazer toda a composição você é que vai editar as imagens você é que vai fazer a curadoria você é que vai no correio entregar aquele trabalho enfim tudo é você você é que vai diagramar o álbum então a não ser que você percebi isso como eu já falei é você que vai ter que lidar com todas essas etapas da sua fotografia tá? já saiba disso porque às vezes você pode até ter um sócio uma sócia seu marido sua esposa alguém que trabalhe com você porque aí vocês dividem tarefa um fotografa o outro edita um lida com o financeiro o outro lida com o atendimento dá pra separar mas ainda assim você vai ter bastante função tá? e aí por último graças a Deus o último ponto que eu considero ruim é que você tem que lidar com tecnologia e consequentemente estar refém a erros tá? então tem que cuidar muito bem dos equipamentos porque você pode ter uma câmera extremamente velha e ela nunca ter se dado problema só que você não sabe quando que ela vai começar a dar problema ou se ela do nada vai parar e você não vai ter uma câmera de backup por exemplo você pode estar com um cartão de memória novinho e ele corromper as imagens ou não ler ou do nada da qual você perdeu tudo que você já tinha feito antes enfim então a gente lida com tecnologia não dá pra arriscar então a gente tem que cuidar ao máximo e mesmo assim aí é o lado ruim por mais que você cuide tenha o maior cuidado tenha tudo novinho sempre tenha manutenção sempre você nunca sabe o dia que sua lente vai parar seu flash vai parar o dia que a câmera vai parar por isso que é tão importante você ter equipamento de backup pra se resguardar um tiquinho desses problemas tá agora vamos pro lado bom que é o que interessa não é mesmo é separei algumas coisas acho que são sete também sete a louca são sete coisas é do lado positivo também da fotografia então vamos lá primeira coisa a gente trabalha com uma profissão linda maravilhosa tá inspiradora e além da gente trabalhar com uma coisa que a gente gosta esse trabalho é bonito e uma outra coisa assim dentro uma subcategoria dentro desse ponto positivo é que a gente trabalha que é uma das coisas que eu mais gosto a gente trabalha com uma profissão que os nossos clientes quando contratam os nossos clientes quando contratam o nosso trabalho eles querem isso eles estão ansiosos pelo resultado eles estão felizes de estarem fazendo aquele investimento por mais que ninguém goste de gastar dinheiro é diferente de você investir em remédio muito provavelmente você está investindo em remédio porque você está doente porque tem alguém na sua família doente então você gasta um dinheirão para uma coisa que você não quer e quando a pessoa contrata fotografia ela quer aqueles registros ela quer aquelas memórias então isso eu acho muito lindo na nossa profissão segunda coisa os investimentos duram então o lado ruim não o lado bom dos investimentos serem caros é que eles duram então você paga você dá aquela facada e toma moço todo meu dinheiro da vida aqui para comprar essa câmera mas essa câmera ela vai durar você vai poder trabalhar bastante com ela não é tipo o investimento que você faz daqui a um ano já está ruim já tem que trocar já está capenga não uma lente você compra dura anos com você se você cuidar bem não vai dar fundo enfim flash mesma coisa o computador a mesma coisa então é o lado maravilhoso apesar de ser muito caro as coisas duram cartão de memória é uma coisa que a gente tem que trocar com mais frequência mas ainda assim também dura isso que eu já tinha falado mas eu anotei que é o que o nosso trabalho ganha mais e mais importância não tenho certeza se eu falei mas eu acho que eu falei no primeiro ponto é que o nosso trabalho vai ganhando importância com o passar do tempo então uma mãe fotografa hoje ela grávida daqui a pouco ela já não está grávida mais daquele bebê ela já nasceu então quando ela volta naquelas fotos ela tem outra sensação ela revive aquele momento fica ainda mais especial sabe fez foto do parto olha esse momento fez foto do bebê recém-nascido daqui a pouco já é uma criança já está maiorzinho já não tem mais aquele rostinho de bebê então a nossa foto mata a saudade leva essas memórias de novo para a família e aquelas fotos vão ganhando ainda mais peso se a gente fotografa alguém da família que não mora mais tão perto ou que faleceu a nossa foto vai ganhando ainda mais peso mais importância então isso eu acho muito legal na fotografia mais uma coisa o lado bom de ser empreendedor e autônomo aí eu anotei aqui algumas coisinhas a gente estabelece nossos horários isso é maravilhoso ruim também porque às vezes você que estabelece o horário você se enrola faz coisa de casa aí depois volta perde prazo e tal mas querer ou não é uma coisa boa se você quem tem filho por exemplo tem reunião de paz tem um trabalho da escola que os pais podem participar você consegue se dar folga você não precisa colocar testado médico você não precisa enfim então assim é um lado muito bom de você poder ser responsável pelo que você vai fazer hoje então você pode dormir até mais tarde você pode trabalhar até mais tarde tipo vou trabalhar até 5 horas da manhã porque eu tô afim e no dia seguinte você não tem hora pra acordar você não precisa você que faz o seu horário e de acordar hoje eu não tô bem não tô afim não pega no computador amanhã eu faço então isso é muito 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 bom o que mais que eu tinha botado aqui a gente organiza nossas tarefas então isso é muito importante também a gente define o que é prioridade o que não é então na ordem das urgências do nosso trabalho é muito importante que a gente a gente tenha esse controle do que a gente quer fazer agora ah, tenho esse problema pra resolver mas eu tenho isso daqui que eu quero esse é o meu objetivo dessa semana quero colocar meu site no ar sei lá então eu não vou responder essas outras pendências aqui pra focar nisso enfim a gente define com quem que a gente quer trabalhar qual o nosso estilo de fotografia tudo isso é muito legal porque a gente é que define tá e a gente também consegue se eu quiser sei lá ter 3 meses de férias eu consigo basta eu me esforçar nos outros meses juntar dinheiro então é uma coisa boa também do lado financeiro do lado de tempo livre digamos assim que a gente consegue simplesmente não fechei minha agenda agora esse mês é que eu não vou trabalhar é um luxo né a gente conseguir chegar nesse nível mas dá então também é uma possibilidade que a fotografia traz pra gente isso é muito 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 bom poder trabalhar de casa isso é muito maravilhoso e quando a gente tem que sair de casa é pra ir o que? em um lugar bonito em praia num campo de girassol fotografar você vai ver o polo do sol porque você vai fotografar no polo do sol você vai ver o amanhecer você vai conhecer lugares diferentes então é excelente na minha opinião na fotografia a única coisa que a gente tem que sair de casa que é ruim é tipo vai no correio enfim mas normalmente você trabalha de casa e nada melhor do que isso é você poder fazer seus horários e tal claro que tem uns lados ruins também do home office tem até vídeo aqui no canal falando sobre isso de pró e contra do home office mas é muito maravilhoso trabalhar de casa trabalhar de chinelo trabalhar com a roupa que você quer se você quiser trabalhar de pijama você pode trabalhar de pijama você pode trabalhar com sei lá sem animal de estimação pode trabalhar com seu cachorro no colo então são pequenos detalhes que pro nosso dia a dia você não tá num ambiente corporativo com um terno gravata sapato apertado batendo ponto trabalhando com pessoas às vezes que você não gosta então na fotografia você e você às vezes pode ser meio solitário mas você tá na sua casa tá no seu ambiente se você quiser ter um escritório você também consegue é você que manda nisso sabe então é maravilhoso e aí quando você tem que ir pra rua é pra ir pra um lugar bonito também tirar foto bonita e por último acho que é o mais especial de todos é que é que dá pra ficar rico dá pra ficar rico palmas gente dá pra ganhar muito dinheiro com a fotografia por mais que a gente veja aqueles aqueles merchan assim em revista fique rico com a fotografia e em três dias não não é em três dias mas você consegue fazer o seu próprio dinheiro de acordo com também a sua a sua qualidade na fotografia o jeito que você atende o valor que você agrega pros seus clientes mas a possibilidade de você poder fazer muito dinheiro com o trabalho que você ama isso pra mim é fantástico tá você não tem assim um teto salarial o máximo que você vai receber é tanto eu lembro que numa época eu queria trabalhar com publicidade na época da escola e tal e aí eu estudava e aí eu lia que normalmente os carros podem chegar de tanto a tanto aí você pode receber até oito mil reais tá bom mas na fotografia se você quiser ganhar setenta mil reais você consegue fazer esse dinheiro sabe depende de você depende da sua qualidade de todos os fatores que englobam a sua fotografia mas não é impossível você não depende de ser promovido você não depende de um chefe é ir te colocando em níveis acima você não depende você só depende de você pra fazer mais dinheiro então isso é muito bom tá eu considero uma coisa muito positiva na fotografia porque você consegue viver desse trabalho e é você que estipula o quanto que você vai trabalhar o quanto que você vai cobrar e aí claro que não é fácil tá eu não em momento nenhum vou dizer que é fácil porque é difícil pra caramba você ganhar bem com esse trabalho mas só depende de você e é possível gente então é isso esses são os prós e contras da fotografia que eu considero maravilhosos e também os pontos negativos mas que eu já me acostumei graças a Deus eu quero que vocês se acostumem também pra poder viver desse trabalho e eu queria saber agora de vocês o que vocês acham quais são os prós e os contras quem já escreveu no comecinho do vídeo como eu tinha falado digita aqui embaixo se tem alguma coisa que eu não comentei que vocês gostam muito ou detestam muito da profissão comenta aqui e não esquece gente de correr lá no coisadefotografa.com pra se inscrever pra receber as dicas exclusivas que eu mando por e-mail e tem muita coisa legal por lá também site novinho tá bem 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 bacana que é que vocês passem lá pra conferir tá bom? então é isso gente beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau